Pessoal, olha só que bacana, já estou aqui na tela do meu notebook, em uma lista de cupom de desconto da Americanas, esse aqui galera, o site do Cupom99, eu vou deixar o link desses cupons atualizados para você, aqui do site do Cupom99, vários cupons para você, vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado, mas não clica ainda, porque logo vou te mostrar mais alguns cupons de desconto de loja bônus, certo? E na descrição do vídeo, também vou deixar o link dos grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99, você consegue dentro desses grupos, diariamente acessar um monte de cupons de desconto e ofertas. Então estou aqui, galera, com a lista da Americanas atualizada, você consegue vários cupons, tem cupom para brinquedos, cupom diretamente na loja ou ativar, desconto nos produtos do Saldão, tá? Então você clica para ativar a oferta ou pegar o cupom que você é redirecionado para o site oficial da Americanas e você consegue vários cupons aqui, galera, vários cupons, olha, um monte de cupom. Então está aqui para você, né, o site do Cupom99 para pegar o cupom da Americanas atualizado todos os meses no link do comentário fixado, eu vou deixar para você cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Amazon, Casbahia, Electrolux e Brastemp. Cupom99 tem parceria com essas lojas também, tá? E aliás, hoje, Cupom99 já tem parceria com quase mil lojas, você consegue um monte de cupom para um monte de lojas, além da Americanas. Então, todos os links que você está buscando, descrição, comentário fixado, qualquer dúvida que você tenha em relação ao vídeo, comente aqui abaixo nos comentários que eu estarei te respondendo na medida do possível, certo, galera? Então deixa o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!